Agora a linha foi a chamada para gravar um vídeo aqui. É muito fácil esse mapa, só que a trava. Não está sobre o Vasco não, o Vasco está logo ali. Não está sobre o Vasco não. Mas o Vasco está perdendo, não tem problema. Quem ganhou? Quem vai ganhar? O Vasco. Quem vai ganhar? Vou ver quem vai ganhar, vou ver. O Vasco não pode torcer para o Vasco. Vou ver quem ganha, vou ver. E... Não pode. Porque ele já mentiu o Vasco. Não tem problema gente, o Vasco já mentiu, não pode. Valeu. Já mentiu. Agora estou... E o Melecate. Melecate junto com o Meleca. Eu vencei o Lúcio. Olha, torce para o Melecate, por favor gente. O Melecate é o Flamengo. Ele nunca mentiu, caiu. Torce para o Flamengo gente. Espírito. Se você quer ser o Melecate, todos... E todos... E todos... E todos... E todos... E todos... E todos... Eeeeee Eeeeee Ai meu Deus Ai meu Deus Eeeeee 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 Enquanto que eu caí Quase, quase Ganhei, ganhei Tenho que até conseguir Tenho que até conseguir Tenho que até conseguir Olha Mas de novo Sonic mas E E E E E E E Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, eu sou Flamengo, gente, que já ganhou várias vezes. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, não sei cantar essa música não. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, ele ganhou, meu Deus, vou ganhar, poxa, pode ser que eu tenho uma coroa e eu vou ganhar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, e agora eu vou ganhar. Meu Deus, que engraçado. Ai, eu acho que eu vou fazer um vídeo ganhar bom. Outro, de novo. Toma cuidado para não cair. Toma cuidado, meu filho. Ai, toma cuidado. Ai, meu Deus. Ai, toma, toma. 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 Ai, meu Deus. Sobe. Desce. Não, não. Não, gente, Flamengo. Não, gente, Flamengo. É bonito, pela favela. É bonito, pela favela. Ai. Não, é Flamengo. Sempre Flamengo. Ele ganhou, hein, Patata. Mamma mia. Ele ganhou. Por que eu estou na hora? Tem que passar de fase. Por que eu estou na hora? Para eu ver. Passei de fase. Se eu for ler. Postar isso no meu Facebook. E... E... Eu brincai. Ai, não. Por isso que esse celular trava. Ai, gente. Eu quero gravar um vídeo. Para a gente brincar de futebol. Lá da favela que eu nasci. Não, brincadeira. Eu vou gravar um vídeo. Jogando futebol. É por isso, viu? Não gostiu, não. Meu Deus. Meu Deus. Do céu. Ai, meu Deus. É por isso. É por isso. É por isso. Ai, já sei. Eu já sei quem é esse jogo. Já sei. Já sei. Já sei. Agora eu vou pegar a mão da massa. 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 Pegar a mão da coalizinha. Pegar a mão da pizza. Pegar a mão da massa. Meu Deus! E o de... Só tirou? Meu Deus Pavela louca Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Paraí, peraí Peraí, peraí Eu vou arrumar um emprego Eu vou arrumar a minha anция Ele vai na sua plateia Ele é a minha aninha Meu Deus Por céu Corre, corre, Corre Corre, corre, corre Meu Deus Eu vou ser feliz Ai, eu acho que o vídeo já tá cheio Mas eu ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Ai Ufa, eu vou ter Filhote Filhote de pai Ai, falei É uma bosta Falei, é uma bosta Falei, é uma bosta Falei, eu não toquei nada Falei Falei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu 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 Ai Ai Peço Vem Seja, você viu o vídeo do bloco? Então se inscreva no canal E se inscreva no canal Ia no canal no YouTube E se inscreva no canal Tchau Uau!